Nenhuma linguagem humana poderia descrever a recompensa dos justos, só vamos de conhecê-las aquele que a receber. Não podemos conceber a glória do paraíso de Deus. Contudo, nos é permitido ter um vislumbre desse país e dele apreciar tanto quanto Deus nos revelou pelo Espírito. Os quadros que a Escritura Sagrada nos apresenta da Nova Terra são sumamente preciosos. Ali o pastor divino guia o seu rebanho às fontes de água viva. No meio do paraíso está a árvore da vida que produz seus frutos cada mês e cuja folha serve para a saúde da gente. Ali correm rios que nunca secam, claros como cristal, e às suas margens, árvores frondosas, lançam sombras sobre as veredas dos remidos. Ali se estendem a perda de vista veintes campinas, alternando-se com virgentes colúnias e majestosas montanhas, que elevam seu como para o céu. Nessa vida de paz, ao lado da corrente viva, os filhos de Deus, por tanto tempo estrangeiro e perigo na terra, não de encontrar um lar. O meu povo habitará em morada de paz, em morada bem segura e em lugares quietos e tranquilos. Nunca mais se ouvirá de violência na sua terra e de desolação ao reino dos sustentos. Mas aos teus muros chamará a salvação e às tuas portas louvor. Eles edificarão casas, nela habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. O deserto e a terra se alegrarão, o êmãs o doará e florescerá com o narciso. Em lugar do espinheiro crescerá o cipeste, e em lugar da saça crescerá a morta.